Olá pessoal, tudo bem? Bem, voltamos aqui então com as nossas aulas, né, lá daqui da Liga, infelizmente na semana passada nós tivemos um problema, tivemos problemas com a faculdade e infelizmente nós não conseguimos fazer essa aula na semana passada, mas agora nós estamos aqui, vamos dar início a uma aula incrível, mais um palestrante maravilhoso, uma palestrante hoje, né, a Nicole Quezada, daqui a pouco eu vou colocar ela, ela que também é residente, ela já é de casa, fez faculdade lá na UF e agora ela está com a gente aqui na residência, ela já exerceu diversas atividades, foi monitora de várias disciplinas, neuroanatomia, neurologia, é uma profissional aí, uma médica exemplar e qualificada para dar essa aula. Como ela disse, vai ser uma aula aberta para diversas especialidades, não necessariamente apenas para neurocirurgia, porque esse tema ele abre, né, ele aborda, tem uma abrangência muito boa. Então eu espero que vocês gostem, essa aula vai ficar, assim, disponível há um tempo, ou posteriormente, para vocês, mas por enquanto fiquem com a gente, espero que vocês gostem e aproveitem, porque realmente vai ser uma aula incrível. Bom, meu nome é Nicole, né, eu sou R1 da UF, como a André falou, Eu fiz graduação aqui, sou apaixonada aí pela casa. O tema que me coube da Liga, eu queria muito agradecer pelo convite para apresentar, foi o tema de TCE, né, um tema bastante amplo e que, como a André falou, é um tema que é necessário para qualquer especialidade, né, qualquer médico precisa saber um pouquinho sobre traumatismo crânio encefálico. Então, eu fiz uma abordagem mais geral, espero que vocês gostem, tá? Vamos começar. Então, sempre que a gente fala de um tema como o TCE, a gente corre um risco, assim, de, quando a gente vai definir ou falar alguma coisa mais, sobre realmente delimitar o tema, a gente corre o risco de redundância, né, acaba sendo uma coisa que todo mundo sabe o que que é, todo mundo conhece o TCE, né, Mas eu acho importante a gente delimitar, né, e dizer que o TCE, ele é um tipo de injúria, né, ele é um tipo de insulto, que ele tem uma causa traumática, né, e que ele não é restrito ao encéfalo, né, a gente tem um trauma que pode acometer tanto o cérebro quanto estruturas adjacentes. Então, a gente tem lesões em meninde, a gente tem lesão no osso, periósteo, no couro cabeludo e até mesmo nas estruturas neurovasculares, né. O TCE, ele é muito importante para o clínico, né, para qualquer médico, porque ele é uma causa importante de morte e mortalidade, né, tanto de morte quanto de incapacidade. Coloquei um pouquinho aqui da epidemiologia do trauma praencefálico, em termos mundiais é um pouco mais claro, assim, as publicações são um pouco mais, é, mais, assim, tem uma incidência bem definida, né, em termos de incidência nacional, a gente não tem uma definição tão boa. Então, assim, a incidência do TCE é de 349 mil, 349 por 100 mil pessoas a ano, e é diferente para homens e para mulheres, né, acomete muito mais os homens, então, nos homens é 388 casos por 100 mil pessoas a ano. Ela, o TCE corresponde a 1,3% das consultas no setor de emergência, e ele tem tido um aumento na incidência nos últimos anos, esse é um dado principalmente dos Estados Unidos, entre 2007 e 2014 a gente teve um aumento importante na incidência do TCE. E discute-se se isso é realmente um aumento da incidência do trauma, né, ou se é um maior conhecimento dos médicos com relação à fisipatologia, abordagem do trauma, e de modo que ele passa a ser uma coisa mais relatada, né, então acredita-se mais nessa hipótese, né, então não tenha um aumento de incidência, mas sim um aumento do reporte desses traumas, né. Como eu disse, os dados do Brasil não são muito consistentes no que diz respeito à epidemiologia, a gente tem aí incidências variando entre os trabalhos de 37 por 100 mil habitantes até 65 por 100 mil habitantes, né, em diferentes períodos. Ele é uma importante causa de morte no Brasil, 15 a 20% das mortes de adultos jovens, né, pessoas entre 5 e 35 anos, e como eu disse, também tem uma maior incidência nos homens, três vezes maior do que nas mulheres, né. Sobre as causas principais, a gente tem várias causas, as mais importantes em termos mundiais são os acidentes automobilísticos e quedas da própria altura. Porém, no Brasil, a agressão, ela tem uma porcentagem significativa das causas também, então acabei nem colocando a porcentagem de cada tipo. Cumpri ressaltar também na questão das causas que, para pessoas de uma idade mais avançada, né, a gente tem um mecanismo mais relacionado com queda, enquanto para os jovens, que é a principal faixa etária de acometimento, a gente tem mais, proporcionalmente maior quantidade de acidentes automobilísticos, principalmente por motocicleta. Quando a gente fala de estágios da lesão, do trauma crânio encefálico, a gente tem uma lesão que acontece logo que o trauma se dá, né, ela é uma lesão que é irreversível e que não tem um controle, né, ela é feita pela lesão tessidual, essa lesão tessidual acaba gerando um mecanismo anaeróbio e isso aumenta a permeabilidade da membrana, fazendo com que a gente tenha um edema, né, um inchaço, aí ao longo, principalmente, das primeiras 12 horas de trauma. Com relação aos mecanismos secundários, eles são mecanismos que a gente espera conseguir evitar, né, com medidas precoces na abordagem do trauma. A fisiopatologia dessas lesões secundárias são pela liberação de neurotransmissores excitatórios, que produzem a abertura dos canais iônicos e levam a um catabolismo celular, né. A lesão primária, ela é mais parecida com uma causa isquêmica. Essa lesão secundária, ela já é mais uma cascata metabólica celular. Sobre a classificação dos mecanismos de lesão. No trauma, o mecanismo de lesão é muito importante, porque ele ajuda a gente a entender não só sobre a gravidade, como também sobre o prognóstico, né, das lesões. Então, a gente tem o mecanismo de lesão que é fechado, e esse mecanismo varia desde de lesões um pouco mais leves, né, com queda da própria altura, alguns tipos de agressão um pouco mais leve, até lesões mais intensas, como acidentes automobilísticos. E o trauma aberto, que normalmente ele já é mais grave mesmo, que pode ser por arma de fogo e por arma branca. Para a avaliação da outra classificação que a gente tem, né, é a classificação baseada na escala de coma de Glasgow. Essa escala, ela teve uma reavaliação em 2018, e foi incluída a resposta pupilar na escala, embora para a nossa classificação de TCE, a gente ainda não leve tanto em conta essa nova escala de Glasgow. Então, acho que vocês já conhecem, né, ela se baseia em três parâmetros, que é a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora, a abertura ocular pontua em quatro pontos, a verbal em cinco e a motora em seis, e com a adição da análise de reação pupilar, a gente tem uma subtração quando a gente tem algum dano da resposta pupilar. Então, quando a gente tem resposta inexistente, a gente subtrai dois, né, dos pontos da escala de coma de Glasgow, que varia de três a quinze. Quando a gente tem uma lesão, uma pupila, lesão parcial das pupilas, que apenas uma das pupilas reage, a gente tem uma subtração de um. E a completa, as duas pupilas reagem, a gente não tem nenhuma subtração. Então, essa nova escala, em vez de variar de três a quinze, ela varia de um a quinze. Como eu disse, a escala de coma de Glasgow, ela é importante para a classificação da severidade do trauma. O trauma, ele é classificado em leve, moderado e grave. O trauma leve, o Glasgow, é obrigatoriamente catorze ou quinze, e ele é responsável pela grande maioria dos casos, né, 80% dos traumas tranencefálicos são traumas leves. O moderado é quando o Glasgow é entre três e nove, e o trauma grave é abaixo de oito. Grave e moderado disputam, mais ou menos aí, a quantidade de casos, sendo 10% cada um. com relação ao TCE leve e de baixo risco. Por que que eu coloquei baixo risco aqui? Porque a gente, mesmo no TCE leve, a gente tem alguns pacientes que correm o risco de fazer uma evolução um pouco mais, com prognóstico um pouco pior, e a gente vai falar um pouquinho disso mais tarde. Mas o que que é um TCE leve? Então, é aquele, aqueles pacientes com Glasgow 14 ou 15, e que normalmente se apresentam com um bom estado geral, falando, né, às vezes um pouquinho desorientados, algum, alguma dor de cabeça, lesões, assim, sinais e sintomas muito leves. Só que 3% desses pacientes, eles apresentam uma deterioração neurológica podendo fazer lesões graves. Então, assim, mesmo nos traumas de leves e de baixo risco, a gente precisa ter uma avaliação de quando que a gente vai tomografar, né? Então, a gente tomografa, faz a reavaliação do paciente seriada, e tomografa o paciente quando ele tem alguma, algum indício de que esse trauma pode evoluir de forma ruim, né? Um risco moderado de evolução para um prognóstico pior seria essa, alguns agravos com acidentes que são mais graves, né, um mecanismo de trauma um pouco mais grave, ou um paciente que não sabe eventualmente qualificar como é que foi, né, esse mecanismo, lesões e lacerações de couro cabeludo, pacientes que podem ter um rebaixamento de nível de consciência por intoxicação por álcool e drogas, que você não consegue avaliar o quanto do comprometimento neurológico seria por essa intoxicação, uma cefaleia que aumenta progressivamente, náuseas e vômitos, principalmente quando eles são repetidos, a perda momentânea da consciência e a queixas amnéticas, principalmente 30 minutos antes do trauma, né? Nesses casos de TCE, que é leve, mas que tem algumas características que dão médio risco, a gente faz a TCE e a observação do quadro. A observação é durante 12 horas, e aí você faz uma reavaliação do paciente e manda para casa. Aí quais seriam as recomendações de retorno, né? Quais são os sinais de alarme que você tem que observar em casa para ver se precisa voltar ou não para o pronto atendimento? Seriam cefaleia, sonolência excessiva, irritabilidade, sinais neurológicos focais, de uma maneira geral, né? Quando que a gente acha, então, que o TCE pode evoluir com alto risco de deterioração neurológica? Quando a gente tem evidência maior de que realmente houve uma lesão. Então, em pacientes, por exemplo, que têm equimose periorbital, a gente vai ver uma fotinho disso mais tarde, a gente tem uma evidência de que pode ter uma fratura de base de crânio. Então, a gente já acredita que esse trauma possa ter um prognóstico pior. Para crianças que são espancadas, gestantes, pacientes com coagulopatias, também a gente considera que são traumas de alto risco, lesões como fístula licórica, lesão petequial que sugere embolia pulmonar, irritação meninja e a lesão por arma branca. Mesmo a lesão abdominal por arma branca, a gente sabe que é uma lesão que a gente não consegue delimitar muito bem qual foi a extensão da lesão. No crânio, apesar da gente ter um anteparócio, a gente também tem uma dificuldade, né? Então, assim, essas lesões, elas levam um tempo maior de avaliação. Então, é recomendado que, além da TCE, se faça uma internação e repita a TCE dentro de 12 a 48 horas. Quanto ao TCE moderado, que, lembrando, é aquele que o glasgo varia de 9 a 13. A gente pergunta, tem a mesma pergunta, né? Quanto que eu tomografo esse doente? Esse é um doente que ele já tem um rebaixamento de nível de consciência maior, às vezes não responde a algum comando, a abertura ocular está um pouco prejudicada, então a avaliação clínica dele é bem prejudicada. A gente tomografa esse doente do TCE moderado sempre, tá? Então, assim, para marcar, eu coloquei aqui bem grande qual que é o marco, né? O número que a gente tem que guardar da escala de coma de glasgo para tomografar o paciente. Então, paciente com glasgo menor do que 13, eu sempre tomografo. Além de tomografar, eu vou internar, avaliar se tem alguma lesão específica, né? Na tomografia, e contactar a equipe neurocirúrgica também e fazer a TCE de controle em 12 a 24 horas. Se possível, é bom fazer em 12 e 24 horas. Se não possível, repetir pelo menos em 24. Quanto ao TCE grave, então, o TCE grave com glasgo menor do que 8, a gente já tem pacientes com mecanismos de trauma um pouquinho mais graves, né? Um pouquinho mais intensos. Então, esses pacientes normalmente chegam para a gente no contexto já de uma avaliação que já é de um paciente politraumatizado. Esses pacientes, eles merecem uma abordagem terapêutica imediata e essa abordagem é feita com as diretrizes do ATLS, né? Elas são diretrizes padronizadas, tenho certeza que vocês conhecem, para avaliar lesões que tenham risco iminente de morte. Então, a gente começa fazendo como? Avaliando as vias aéreas, né? Você chama o paciente, avalia nível de consciência, faz a proteção cervical, isso no trauma planiciférico é muito importante, porque a gente também pode ter um trauma racco-medular associado, né? Você vai aí avaliar se vai precisar de uma via aérea definitiva. No trauma grave, sempre precisa, né? Porque o ponto de corte do Glasgow para você colocar uma via aérea definitiva também é oito, né? Que é a mesma pontuação do TCE grave. Em seguida, você vai seguir com o protocolo do ACLS, né? Você vai avaliar se tem alguma lesão que impeça a respiração, então, hemotórax, pneumotórax hipertensivo, tórax instável, todas essas questões. Não vou focar muito nessa questão da abordagem pela TLS, porque acho que não é muito o foco da aula. Controle, né, da circulação, então, controle de hemorragia, reposição volêmica. E aí você começa na primeira avaliação neurológica, que é o item D do TLS, que é de exabente. Esse é um primeiro exame, é um exame mais sucinto, que te permite, né, classificar o paciente de acordo com o Glasgow e com a avaliação pupilar também. Na avaliação pupilar, o que a gente precisa ver de importante, né? O tamanho das pupilas, a simetria e a presença de reflexo automotor. Um exemplo de uma lesão, foi essa que eu coloquei aqui, que é a anisocoria, que é uma lesão que é bastante, a gente fala bastante dela, né? A anisocoria, num contexto de trauma, a gente pensa sempre na compressão do nervo óculomotor e psilateral à pupila midriática, né? Então, a gente pode ter até uma herniação do cérebro e também existe, por exemplo, alterações da pupila em que você tem midriase bilateral, com compressão do nervo bilateral. Então, assim, a pupila dá bastante informação pra gente. A escala de combo de Glasgow, como a gente viu, avalia o nível de consciência. O importante dessa parte é você sempre reavaliar o item D, né? O paciente neurológico, ele precisa de uma reavaliação constante, porque, às vezes, a deterioração neurológica é muito rápida, né? E aí, a gente tem o item E, que eu acabei pulando no outro slide, que é a exposição e controle térmico, né? Quando você vai procurar alguma outra lesão. Então, assim, o ABCDE do trauma, nos primeiros três itens, você faz uma estabilização do paciente, do ponto de vista respiratório e hemodinâmico, e logo em seguida, você já avalia lesões neurológicas, né? Terminando a avaliação primária, a gente faz uma avaliação secundária, e essa avaliação secundária também contempla sintomas e sinais neurológicos, né? No exame secundário, é bom a gente fazer uma anamnese bem extensa, né? E aí, a gente tem esse mnemônico para lembrar de quais são as perguntas importantes, né? A gente pergunta sempre sobre alergias, a medicação em uso, isso para o paciente com trauma craniocefálico é bastante importante, porque ele pode usar um anticoagulante, isso vai interferir para a gente na hora de fazer o tratamento de lesões hemorrágicas, né? História patológica pregressa, ingestão de líquidos e alimentos, que também pode interferir na hora da gente fazer o tratamento inicial, né? E a questão do ambiente local da cena, que é sempre bom reiterar, a gente precisa muito, conhecer muito bem o mecanismo de trauma, porque até assim, quando a gente fala, por exemplo, de um acidente automobilístico, uma colisão de moto versus carro, existem diversos graus em que isso pode acontecer, né? Então, é importante saber o que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, tá? No exame secundário, a parte da, especificamente do exame neurológico, a gente tem que fazer palpação do couro cabeludo, do crânio, procurar por lacerações, né? Por abaulamentos, retrações, qualquer coisa diferente. É importante também avaliar a presença de fístula, né? Saída de líquor pelo orifício nasal ou pelo ouvido, né? Também otorragia, né? E hemotímpano. E lesões de nervos cranianos, por exemplo, a gente pode ter lesão, paralisia facial periférica. No momento do exame secundário, a gente costuma ser o momento em que a gente pede a TC, né? A gente falou de pedir, de indicações de pedir a TC anteriormente, mas o momento da avaliação secundária do ATLS é o momento em que a gente pede esses exames. E além da imagem, é importante também a gente pedir hemograma, coagulograma, bioquímica básica, porque isso vai ser interessante na hora de indicar o tratamento cirúrgico para o paciente, se esse for o caso. Eu trouxe aqui, a gente acha que às vezes a inspeção não é uma parte importante do exame, né? A gente quer logo partir para uma TC, partir para uma coisa que vai realmente mostrar a lesão, mas, por exemplo, as fraturas de base do crânio que eu tinha comentado anteriormente, elas dão sinais muito claros, indícios muito claros que elas estão presentes. Então, essa primeira lesão aqui é uma lesão, é uma lesão sinal do guaxinim, né? E essa segunda lesão é o sinal de battle. E ambas, elas são relacionadas com fraturas de base de crânio. Então, falando um pouquinho mais sobre as lesões mais frequentes no TCE, a gente tem lesões focais e lesões difusas. As lesões focais, elas são cerca de metade das lesões e elas são responsáveis por cerca de dois terços das mortes e sequelas no trauma, né? As principais são contusão cerebral, hematomas, traumas penetrantes e fraturas. As lesões difusas, elas são lesões mais específicas de um trauma fechado, né? Elas são responsáveis por um terço dos óbitos no trauma e acontecem em cerca de 40% dos pacientes. Falando, então, um pouco sobre fratura. A gente tem dois tipos de fratura principal, tem mais tipos, na verdade, mas, assim, os dois tipos mais importantes eu quis ressaltar aqui, que são a fratura linear e a fratura por afundamento. Na fratura linear, a gente tem 50% a 70% dos casos das fraturas cranianas por trauma. Nessa primeira, nessa segunda figura aqui, a gente vê uma fratura linear, ela é bem difícil de ver, essa que está na seta vermelha, ela pode, inclusive, ser confundida com alguma sutura craniana. E como é que a gente faz para não confundir? Normalmente, a sutura, ela é um pouco mais ampla, mais larga, né? E ela é um pouco mais escura, né? Então, a fratura, ela é um pouco diferente da sutura. E, nesse caso aqui, a gente teve uma associação também com o pneumo encéfalo. As fraturas lineares, na maioria, elas têm conduta conservadora e elas são muito frequentes na população pediátrica, né? Elas são frequentes em traumas que são um pouco mais, menos localizados no crânio e de baixo impacto. Então, assim, queda da própria altura é a principal lesão que causa a fratura craniana linear. Já na fratura por afundamento, a gente tem o oposto, né? A gente tem uma lesão que ela, um impacto relativamente maior numa região pequena do crânio. Ela sempre cursa com lesão do couro cabeludo, né? Hematoma subgaleal, às vezes. E se associa também com lesão cerebral, né? Porque essa apofisiose, ela acaba entrando e lesando o parênquima cerebral. Pode causar lesão axonal difusa, pode causar edema, pode causar hematomas. E essa fratura, ela já não tem o costume de ser conduta conservadora. A gente costuma, geralmente, fazer o tratamento cirúrgico dessas lesões, né? Porque ela está associada com outras lesões também. Nas fraturas cranianas, então, quanto que a gente faz o tratamento conservador? Quando a gente exclui uma evidência clínica ou radiológica de que teve penetração dural, então, assim, exclui fístula lipórica ou qualquer outra alteração que mostre que a dura tenha sido lesada, né? Um hematoma craniano um pouco mais significativo, mais pra frente a gente vai falar especificamente sobre hematomas, né? Com pressões maiores do que um centímetro, envolvimento de seios frontais, a presença de infecção, a fratura craniana, principalmente a fratura por afundamento, ela está sempre relacionada com infecção em cerca de 4% a 11% dos casos e quando tem uma deformidade estética grave, também a gente não pode fazer o tratamento conservador. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre o mecanismo de lesão do trauma fechado. Essa parte aqui é um pouco física, um pouco mais chata, mas eu achei importante colocar, porque, assim, é pra gente entender mesmo como é que se dá principalmente os hematomas e a lesão axonal difusa. A gente tem essa teoria do Holborn, que é de um artigo de 1945, já bem antigo, que fala sobre as diferentes forças de aceleração do crânio em relação ao parênquima cerebral. Então, quando a gente tem um mecanismo de trauma que a gente faz aceleração e desaceleração, a gente tem um momento para o crânio e um momento para o cérebro. A aceleração dos dois é diferente. Então, quando você tem uma freada brusca da aceleração do crânio, normalmente tem um deslizamento do cérebro. Isso faz com que, principalmente na região da base do crânio, você tenha uma lesão por cisalhamento, uma lesão, uma tração do parênquima cerebral com as estruturas ósseas da base do crânio. Também temos uma lesão que é rotacional. essa lesão primeira que eu falei, ela pode ser por chicote, a cabeça cabendo para frente e para trás e tem uma aceleração e desaceleração. Já na aceleração rotacional, a gente tem aqui nessa segunda imagem esse vetor mais externo aqui de velocidade, a velocidade é um pouco maior do que a velocidade no interior da lesão. Então, a gente tem um eixo, uma velocidade de rotação menor e em torno desse eixo a gente tem uma velocidade de rotação maior. Então, o cérebro acaba girando assim entre si e acaba provocando lesões específicas, né? Então, com relação à contusão, ela se relaciona mais ao primeiro mecanismo que eu falei, né? A aceleração e desaceleração são as lesões por golpe contra golpe, né? A contusão, ela se diferencia da hemorragia intraparenquimatosa mais pelo tamanho mesmo, porque elas são pequenas hemorragias petequiais, elas podem até acabar evoluindo para lesões maiores, mas nem sempre isso acontece. Então, a gente chama de contusão quando você tem sangramentos múltiplos, como a gente vê aqui na imagem, né? Essas lesões hiperdensas aqui e em volta dessas lesões, via de regra tem sempre um ebema, né? Ela tem uma, é uma lesão de bom prognóstico se o paciente não tiver complicações e se não tiver a lesão axonal difusa, né? Como eu disse, o movimento, o mecanismo de lesão é semelhante, né? E aí, a lesão axonal difusa, ela já traz um prognóstico bem pior. A contusão, ela acontece mais nos polos frontal e temporal, que é onde a gente tem maiores acidentes ósseos, né? E nessas lesões, elas tendem a se comportar como, nessas localizações, elas tendem a se comportar como lesões expansivas, né? Você tem um sangramento e um edema da lesão. Então, é polos frontais, na superfície orbital, no polo temporal e na superfície do córtex látero inferior, perto do sulco lateral, são as localizações mais frequentes da contusão. Agora, a gente vai falar sobre, acho que, mais assim, as lesões mais frequentes, né? E que a gente acaba tendo isso muito em prova de residência também. Então, se tiver que lembrar alguma coisa dessa aula, essa acho que é a principal, né? A gente vai falar sobre hematomas epidural e subdural, né? A diferenciação entre eles. O hematoma epidural, ele acontece, né? como o próprio nome diz, no espaço entre a dura e o osso, né? E ele, normalmente, ele é causado pelo sangramento das artérias meningias médias. Então, sangramento arterial e ele acontece com uma maior pressão. Ele vai fazendo descolamento da dura do osso, né? E dá o aspecto mais típico do hematoma subdural, que é o aspecto de lente biconvexa, que é esse aspecto aqui, né? A gente tem um mnemônico para lembrar disso, que é a lesão em limão, né? Essa lesão um pouco mais redondinha, assim, em forma de lente. E limão, em inglês é lemon, né? Então, você tem o E do hematoma epidural. Já o hematoma subdural, ele é um hematoma que é de origem, na maioria das vezes, sangue venoso. Ele acontece por, também, pela questão de aceleração e desaceleração entre os folhetos aracnoide e duramater e ele não, ele acaba não respeitando as linhas de sutura como acontece com o hematoma epidural. Então, ele, perdão, ao contrário, ele acaba cruzando as linhas de sutura diferentemente do hematoma epidural. E ele acaba fazendo esse formato de lente côncavo convexa, né? Então, é o formatinho de banana. E aí, banana, a gente tem o B do subdural aqui. Então, só para lembrar dessas duas coisas que, às vezes, a gente, quando não vê isso com tanta frequência, acaba esquecendo. Então, sobre o hematoma epidural, ele acontece em 1% dos casos de trauma craniocefálico. Cerca de 10% dos pacientes evoluem com rebaixamento de nível de consciência. Ele é mais comum na região temporoparietal, porque nessa região a gente tem uma lesão, uma região da dura que é um pouco menos grudada no osso. Então, a gente consegue fazer essa dissecção um pouco mais fácil. E é mais comum no paciente jovem, né? Essa lesão, ela evolui rapidamente, pode causar uma compressão cerebral e levar à hipertensão intracraniana e a inação tentorial. Quanto que a gente opera, então, um hematoma epidural? Quais são as indicações cirúrgicas? Para lesões que são super tentoriais, a gente considera um volume maior do que 30 centímetros cúbicos. Acabei não colocando aqui, mas para as lesões infratentoriais, a gente considera volume menor, né? Que a fossa posterior é um pouquinho menor. Então, a gente considera 16 centímetros cúbicos. O momento ideal para cirurgia não existe, assim, mas, assim, quando um paciente evolui com um glasgo baixo, menor do que 9, e a anisocoria, né, que foi aquela lesão que eu chamei atenção no início, ele deve ser submetido à evacuação o mais rápido possível, né? quanto que a gente pode tentar tratar o hematoma epidural de forma conservadora, de maneira geral, com volume menor do que 30 centímetros e um hematoma mais laminar, né, que a gente chama, quando tem uma espessura pequena também. Essa lesão também não pode causar efeito de massa e nem desvio de linha média, né, o desvio tem que ser menor do que 5 milímetros e a escala de coma de glasgo maior do que 8, sem déficos neurológicos focais. Com relação ao hematoma subdural, é aquele hematoma que a gente falou no formato de banana, né, um sangramento venoso, ele acontece num espaço que ele tem um potencial maior de dissecabilidade, então, assim, ele dilata com mais facilidade e isso comporta um volume maior de sangue, né? A princípio, ele tem 3 estágios, né, o hematoma subdural agudo, subagudo e crônico, sendo que o crônico se relaciona geralmente com pacientes alcoolistas que fazem, ou idosos que fazem queda da própria altura, né? Na lesão aguda, que é mais ou menos o tempo é de 1 a 4 dias, você tem ainda bastante sangue líquido que faz essa lesão aqui hiperintensa, né? Já quando você tem a evolução do hematoma, você vai tendo uma reabsorção e você vai tendo coágulo, que é a parte que está hipointensa aqui, perdão, e o sangue que é a parte que está hiperintensa, né? Então, é um hematoma que é formado por duas porções e o hematoma crônico, a gente tem mais o coágulo mesmo, a gente pode até ter alguns crônicos agudizados, né, que a gente tem uma lâmina bem delimitada mesmo de sangramento, de lesão hiperintensa, né, mas a gente tem uma dificuldade às vezes de classificar com relação ao subagudo. Como eu disse, esse hematoma, ele acontece pelo deslizamento da aracnoide em relação à dura e tem ruptura de veias nessa região fazendo com que tenha um sangramento venoso. Quando que a gente opera, então, o hematoma subdural agudo? Quando ele tem uma espessura maior do que 10 centímetros e o desvinho de linha média é parecido com o do hematoma epidural acima de 5 milímetros, né. Se ele tiver espessura menor do que 10 milímetros ou desvio menor do que 5, ele tem que ser avaliado sim. Tiver queda de dois pontos na escala de coma de glasbo, pupilas assimétricas fixas ou midriáticas, tiver sinais de hipertensão intracraniana, né, o ideal é que você tenha um catéter para medir a pressão intracraniana, mas isso não é possível na maioria dos locais, então a gente acaba, às vezes, seguindo por sinais clínicos mesmo de hipertensão intracraniana. E aí a recomendação é sempre monitorar a hipertensão intracraniana nos pacientes com glasbo menor do que 9, né, para a gente poder ter esse parâmetro. A indicação cirúrgica do hematoma subdural crônico, a lesão que é sintomática, né, então aquela lesão, ela vai sendo, o volume, ele vai sendo compensado, né, na biomecânica do cérebro, vai chegar num ponto em que o hematoma alcança um tamanho em que ele começa a provocar sintomas, então pode ser déficit focal ou alteração de nível de consciência, a alteração do nível de consciência é muito mais frequente. A indicação cirúrgica também para lesões mais amplas, né, com espessura maior do que um centímetro e quando você faz a TCE de controle no hematoma subdural crônico, você tem o costume de avaliar por 72 horas, então, se você faz com 24, 36, 72 e você vê que o hematoma está progredindo, o ideal é que você faça a drenagem desse hematoma de forma cirúrgica. Com relação à hemorragia intraventricular, ela é bem semelhante a, o mecanismo de lesão é bem semelhante à lesão de contusão cerebral, só que é uma lesão bem maior, né, e ela não é, ela não é salpicada, né, não tem aquele padrão salpicado. Ela pode, inclusive, evoluir de uma contusão em que você tem coalescência dos focos de contusão. Você tem uma aceleração angular no cérebro que faz com que vários vasos façam, é, tenham lesão simultânea, né, isso também provoca a lesão dos axônios. Então, assim, a hemorragia, ela está aqui, né, essa lesão hiperintensa, e ao redor dela a gente tem uma área de edema e a gente também nota sinais de, de, de apagamento dos sulcos e sinais de que essa lesão está fazendo um efeito de massa no cérebro. Quando que a gente aborda a hemorragia intraventricular? Quando a gente tem deterioração neurológica de forma progressiva, né, a gente também pode fazer o controle se ela ainda no primeiro momento não tiver indicação cirúrgica, hipertensão intracraniana e refratária e sinais de efeito de massa. Quando o volume é maior do que 50 centímetros cúbicos ou 50 ml, né, e quando a gente tem um glasgo muito baixo, né, 6 a 8, com o volume de contusão em região frontal ou temporal, lembrando que essas regiões a gente tem uma tendência à expansão maior dos sangramentos, maior do que 20 centímetros cúbicos, né, e o desvio da linha média é a mesma coisa do que nas hemorragias, nos hematomas sub e epidural, né, desvio maior do que 5 milímetros. Quando a gente tem também um sinal de hipertensão intracraniana, que é o aumento da cisterna, diminuição das cisternas basais na tecida. A gente começa a não avaliar a presença dessas cisternas, e isso é um indicativo de que essa hemorragia está fazendo um efeito de massa importante e deveria ser drenada. com relação à hemorragia subaracnoide, ela é bem frequente em traumas mais graves, né, normalmente ela não tem indicação cirúrgica, ela tem tratamento conservador, e ela acontece pela rotação do encéfalo no espaço subaracnoide, que faz, que leva à ruptura de pequenos vasos. Ela não tem muita repercussão clínica com relação ao trauma penetrante. Nessa imagem aqui a gente vê, né, um trauma em que a gente tem não só os fragmentos, né, do projétil de arma de fogo, a gente tem a porta de entrada aqui com o hematoma subgalial dos dois lados, né, tanto na entrada como aqui na região de saída, né, esse tipo de trauma, ele acaba fazendo uma cavidade e fazendo um edema perilesional, né, esse edema evolui de forma muito intensa nas primeiras ou doze horas do trauma, e ele acaba culminando com o aumento da pressão intracraniana também. Com relação ao tratamento do trauma penetrante, a gente tem alguns objetivos, né, algumas metas que a gente tem que alcançar. Então, a gente tem que controlar a hemorragia e a hipertensão intracraniana, que são as lesões que podem levar a pior prognóstico nesse tipo de trauma. Deve ser feita a prevenção da infecção por meio de desbridamento dos tecidos digitalizados, se possível retirada do fragmento, nem todas as feridas vai ser possível essa retirada, e também a restauração das estruturas anatômicas, então, assim, você tem, às vezes, rompimento da duramater, fratura de crânio, rompimento do couro cabeludo, então, você tem que fazer a restauração dessas estruturas. O tratamento clínico, ele consiste no uso de toxina antitetânica, antibiótico-terapia de larga espectro e uso de anticonvulsivantes. Agora, vamos falar um pouco sobre a lesão axonal difusa. Essa lesão, ela está bastante relacionada com aquele mecanismo de rotação, que foi o segundo mecanismo de lesão dos traumas fechados, né? Então, a gente tem como se fosse um eixo em que as velocidades de rotação são desproporcionais, né? Você tem o córtex roda numa direção, numa velocidade, a substância branca roda com outra velocidade. Isso faz com que a gente tenha uma lesão axonal. E isso acontece de forma difusa no cérebro, por isso acaba sendo esse nome da lesão, né? Como que a gente vê a repercussão dessa lesão na ATC? Nem sempre a gente consegue ver isso, né? Ela tem uma dissociação clínico-radiológica em 50% dos casos, mas quando a gente vê, a gente tem três graus, né, de hemorragias pentequiais. Então, a gente tem hemorragia na junção entre a substância branca e cinzenta, nos núcleos da base, no corpo caloso e no tronco cerebral. A lesão axonal difusa, ela frequentemente se associa à hemorragia intraventricular pela semelhança dos mecanismos de trauma, né? E a lesão, a lesão é preferencial na área lateral e tegmental da ponte do mesencefalo. Com relação agora ao brain swelling, que é o inchaço cerebral, a tumefação cerebral, né? Quando você tem uma lesão, você tem aquele mecanismo que eu falei no início, de uma perda da regulação do fluxo sanguíneo cerebral e aí você tem aumento do volume sanguíneo no cérebro e isso acaba gerando um eneno, né? Nessa figura aqui, nessa TC, a gente vê um apagamento quase total das fissuras do cérebro, né? E até dos próprios ventrículos a gente vê muito diferenciado, né? A gente tem uma lesão também que parece ser uma hiperintensidade da fossa posterior, mas acaba sendo, na realidade, uma alteração, uma mudança de, pelo contraste, né, com o parênquima da fossa anterior aqui, que acaba ficando um pouco mais hipointenso. Então, não é aqui a parte do cerebelo da fossa posterior que está com hiperintensidade. Na realidade, é o restante do cérebro que está hiperintenso, né? Ela é uma lesão que é comum em crianças e adolescentes e em traumas por aceleração e desaceleração. Traumas difusos, né? Principalmente por mecanismo de chicote. Esses traumas, eles tendem a fazer uma lesão dos centros vasomotores no tronco e no hipotálamo e aí eles acabam levando uma paralisia vasomotora e isso aumenta ainda mais a congestão faz com que a gente tenha um tiaço ainda maior do cérebro. Então, assim, com relação ao tratamento, a gente falou um pouquinho do tratamento específico das lesões, mas, assim, retomando o tratamento geral do trauma cronicefálico, como é que ele é feito. As medidas iniciais, elas são de proteção, né? Então, a gente faz a cabeceira elevada com a cabeça em posição neutra, evitar a hipo-hiperexlemia e evitar a hipertermia, né? Também precisa corrigir distúrbios hidroeletrolíticos. A própria lesão por excitotoxidade causa um desbalanço das bombas iônicas, né? E isso tende a fazer uma lesão hidroeletrolítica no paciente. Então, a gente tem como controlar isso clinicamente. Então, o tratamento inicial é clínico e aí a gente pode avaliar depois se existe realmente indicação cirúrgica para cada caso, separando, né? Guardando as proporções de cada lesão. As medidas específicas, como eu disse, todo trauma cranioencefálico que é mais grave merece uma monitorização da pressão intracraniana. No trauma, a gente considera que o limite é de 20 a 25 milímetros de mercúrio. Você deve manter a pressão de perfusão cerebral maior do que 60 para evitar a isquemia. E aí, como eu disse, que a gente tem um dos mecanismos de lesão é a dissociação do fluxo sanguíneo cerebral e a demanda metabólica cerebral. Então, a gente tem um fluxo que nem sempre atende à demanda metabólica fazendo com que a gente tenha uma injúria similar a uma injúria isquêmica no cérebro. As medidas específicas, essas medidas na sua maioria são medidas para avaliar, para aliviar o aumento da pressão intracraniana. Então, a gente tem a terapia hiperosmolar, a substância mais utilizada é o manitol, a 20%, geralmente feito na dose de um grama por quilo. O manitol, ele estabiliza o gradiente de concentração entre o plasma e o parenquema cerebral, faz com que reduza o edema. Em contrapartida, ele tem algumas complicações, que ele faz depressão de volume intravascular para um paciente poli-traumatizado, isso não é bacana, né, e pode levar também à hipercalemia. A gente também tem como uma alteração, como uma medida mais específica, o mecanismo de hiperventilação. Quando você faz hiperventilação, você acaba lavando o CO2, né, essa redução dos níveis de CO2 faz com que haja a vasoconstrição das arteias cerebrais e diminuição da pressão intracraniana. Só que isso tem uma contrapartida que é diminuir o fluxo sanguíneo cerebral, então não é qualquer lesão que você pode fazer hiperventilação. A gente tem por valor, né, que a gente costuma deixar a PA-CO2 é de 30, 35%, mas deve se manter sempre a saturação de O2 acima de 90 e a pressão de oxigênio acima de 60. A hipotermia também é uma medida que pode ser utilizada, ela deve ser uma hipotermia de um nível moderado, né, e ela é associada com um aumento de sobrevida de 3 a 6 meses. Ela é mais, ela é uma medida um pouco mais drástica, a gente acaba fazendo quando a gente não consegue o controle por outros meios, né, pelas lesões pelas medidas anteriores. Como complicação, a gente tem aumento das infecções pulmonares e alguns outros efeitos colaterais. A gente também pode usar barbitúricos, os barbitúricos, eles provoquem uma vencidação e redução do metabolismo cerebral e do fluxo sanguíneo cerebral, diminuição de radicais livres, então acaba atuando naquela lesão por excitotoxicidade, diminui um pouco essa lesão. Tem como desvantagens também a hipotensão, que é ruim, um trauma, né, e a retirada que é um pouco mais demorada porque são medicações com meia-vida longa. E a questão que a gente tinha falado, quando a gente tem uma pressão intracraniana que é incoercivelmente alta, a gente pode fazer intervenção cirúrgica com remoção da lesão expansiva. Pode ser uma denagem, no caso de hematomas, hemorragias intraventriculares, intraparicematoses, ou uma craniotomia descompressiva. Outras medidas que também são citadas em literatura. O uso de anticonvulsivantes, quando a gente tem, isso é mais quando a gente tem crises epiléticas precoces, né, até sete dias, e os fatores de risco principais para você ter a crise epilética no pós-trauma. São hematomas, contusão cortical, então, assim, lesões que são visíveis, né, não é tão frequente, por exemplo, com uma lesão accional difusa, né, e o corticoide, né, que foi motivo de dúvida durante muito tempo, hoje em dia ele é proscrito, não deve ser utilizado no contexto do trauma crônicefárico, porque aumenta o risco de hemorragias e de infecção. acho que como uma medida mais heróica, né, como um último recurso para tratamento do trauma crônicefárico com aumento da depressão intracraniana, a gente tem a craniectomia descompressiva. E aí a gente tem, isso é preconizado em diversos livros, né, diversas literaturas de neurocirurgia, mas ainda a evidência com ensaio clínico randomizado ainda é pequena, né, a gente tinha esse Rescue ICP, que é um estudo de 2016, ele meio que prometia uma uma boa resposta do trauma craniectomia descompressiva, né, mas quando ele teve o seu desfecho, que foi com seis meses, ele realmente teve uma diminuição da mortalidade, né, mas a gente teve uma maior taxa de estado vegetativo, então, assim, apesar de ter redução da mortalidade, a gente teve um aumento da morbidade, então, a craniectomia descompressiva, ela é ainda vista muitas vezes como uma medida às vezes heroica, e às vezes não tão bem vista em alguns círculos, assim. Ela pode ser indicada, a gente tem essa classificação, que é uma classificação da tomografia, né, e ela é classificada, ela é indicada de acordo com a classificação de Marshall, então, assim, quando a gente tem Marshall 4, a gente tem uma lesão unilateral, e aí a perda de autorregulação é só desse lado. Quando a gente faz a craniectomia descompressiva, a gente faz ela de forma precoce, porque isso alivia a pressão do lado que está acometido. Já quando a gente tem Marshall 3, as alterações tomográficas do Marshall 3, elas são mais difusas, elas são dos dois lados, então elas são, a indicação para fazer a craniectomia nesses casos é quando a gente tem refratariedade às medidas clínicas, né, então, assim, quando a gente, de tudo que a gente fez, soluções hiperosmolares, hiperventilação, barbitúricos e tudo mais, nada deu certo, a gente recorre à craniectomia descompressiva. Acho que era isso, gente, espero que tenha sido aproveitável para vocês, como eu disse, não é uma aula muito aprofundada, se alguém tiver dúvidas. Estava sem áudio, então, tá bom. É isso, eu vou ficar, vou olhar aqui no YouTube para ver se surgiu alguma dúvida, mas, antes de tudo, eu já agradeço, tá bom, Nicole? Obrigada. Assim como nós conversamos antes da transmissão, realmente, é uma aula que não é tão específica, mas é uma aula muito boa e que eu acredito que serviu e vai servir ainda, porque como o nosso amigo Augusto já falou, ela vai ficar, ela vai ficar gravada assim, e com certeza as pessoas vão poder visualizar, vão poder ver e tirar suas dúvidas com relação a essa incrível palestra que você deu para a gente. Vou abrir aqui o YouTube para ver se surgiram algumas dúvidas. Aula excelente, Letícia falando aqui gostoso da aula, Raíssa também elogiando. excelente, Andrei. Então, eu acredito que não vai ter muitas dúvidas a princípio, né? Não tem muita gente na aula, acho que realmente o pessoal deixa para assistir depois, mas, então, deixa eu colocar aqui. Então, tá certo, eu te agradeço, viu, Nicole? Obrigada, André. É incrível, disponibilizou seu tempo, residente, assim como ela disse, R1, realmente é puxado, mesmo em época de pandemia, estávamos conversando também, uma das residências que mais cobra, e de fato, isso daí nós podemos perceber, e somos muito gratos por você ter disponibilizado esse tempo aí para a gente, no dia que você estava livre. Obrigada, eu agradeço pelo convite, espero que tenha sido aproveitável aí para vocês. Tá certo, muito obrigado, pessoal, muito obrigado aí por vocês terem ficado com a gente até aqui, e posteriormente nós vamos liberar, tá? Mais aulas para vocês, nós vamos colocar alguns cronogramas, e tudo será disponibilizado na nossa página, lá no Instagram, e vamos enviando também e-mail para quem se inscreveu na nossa semana da neurocirurgia. Então, eu agradeço a todos, muito obrigado aí pela audiência, e...